A Fonoaudiologia é a ciência da comunicação e por ser ciência dessa área, ela trabalha com todos os mecanismos da comunicação possível, desde a audição até a linguagem escrita e linguagem oral e a voz está incluída nessa linguagem oral. Os cuidados sempre deverão ser os mesmos, o professor é considerado o profissional da voz, então como profissional da voz ele precisa conhecer esse instrumento de trabalho, que é a laringe e conhecendo o seu limite vocal e conhecendo o como cuidar desse instrumento de trabalho, ele poderá prevenir muitas doenças como nódulos, pólipos e inclusive o câncer de laringe. O primeiro professor ele precisa saber passar para o aluno o que ele já sabe, o conteúdo, esse conteúdo ele precisa ser o mais atrativo possível através dos exemplos, através de uma metodologia fácil para que o outro entenda. Quando ele sabe o conteúdo, ou seja, quando ele sabe a forma que é o próprio conteúdo, ele vai utilizar os outros aspectos da comunicação. Quais são esses outros aspectos da comunicação? Os gestos, a entonação, as pausas. O professor, quando ele simplifica esse conteúdo para o aluno, ele vai utilizar esses aspectos da comunicação de uma maneira muito mais natural, porque quando o professor sabe o conteúdo, mas ele está com dificuldade para passar esse conteúdo para o aluno, ele começa a ficar mais preso, mais contido. Aí, em uma aula à distância, é quase que nítido o nervosismo do professor, e às vezes o aluno interpreta com uma certa insegurança também. O nervosismo, ele sempre vai existir. E o nervosismo, ele tem que ser trazido para um lado positivo. Não tem como correr. O profissional está aqui, e é a sua profissão. Então, ele tem que ser enfrentado o nervosismo como um desafio. E ele vai passando gradativamente a partir do momento em que eu vou me acostumando a dar aula à distância. Não é fácil, porque um professor que é acostumado a dar aula para 30, 40 alunos diariamente, de repente, se vê só ele e a câmera, realmente é um pouco estranho. Mas a dica que eu dou é que imagine que seja uma pessoa essa câmera. E é, por trás dessa câmera terá alguém que está ali, que lhe interessou pelo seu canal, interessou por esse canal para lhe ouvir. Então, respeite esse momento. Seja você mesmo. Não precisa você incutir ou imitar, vai no Google e vou imitar esse professor, vou imitar essa pessoa. Não. Seja você mesmo com aquilo que você tem e potencialize as suas habilidades comunicativas. Primeiro que tire esse termo à distância, porque o termo é utilizado porque não existe alguém aqui no lugar físico. Mas existe sim um ser humano por trás de tudo isso. Então, traga para próximo de si esse ser humano que não está distante, ele está ali. Primeiro, você precisa trabalhar as suas naturalidades, as suas habilidades. Todos nós temos habilidades. Então, o professor tem a competência, que é o ensinar um determinado conteúdo, mas também tem as suas habilidades. Existem o que nós chamamos de aspectos da comunicação. Esses aspectos da comunicação são voz, fala, entonações, melodia, pausa. É o como eu falo para que as pessoas me identifiquem e também me entendam. Você pode treinar isso em casa. Você pode pegar um texto e falar esse texto de várias maneiras diferentes, de uma entonação mais triste, uma entonação mais alegre. E daí você vai percebendo aquilo que você precisa melhorar e também você começa a descobrir aquilo que você já tem como habilidade comunicativa.